Eu vou estar usando a paleta da Sleek Esta paleta aqui Que é a Original E eu vou estar usando uma dessas cores aqui Que eu vou escolher, provavelmente essa aqui Que eu vou começar, vocês estão vendo que eu uso demais, né? Então, na verdade eu quero só mostrar pra vocês a maquiagem Que eu geralmente faço, que eu geralmente uso Esse marronzinho, esse meio douradinho Sei lá, então com aquele mesmo pincel que eu fiz Aquela sombra, né? Da Clarins Eu vou passar com esse pincel também, gente Então, mas o que eu vou fazer? Eu vou dividir os meus olhos Então, dividir meus olhos foi ótimo Então eu vou passar só daqui pra cá, tá? Não vou passar nada pra lá Então eu vou usar bem esse espaço que eu tenho aqui Tá? Pra passar Então, olha pra vocês verem, gente Eu gosto demais, demais dessa sombra Nossa, olha Dourado assim Maravilhoso E aqui também Tá? Não tem segredo, gente Passar a sombra Não tem segredo Eu gosto de abusar um pouco aqui Dessa parte aqui Tá? Você sempre Ver a questão desse ossinho aqui Que é o côncavo Tá? Aqui, ó O côncavo Então você já sabe Assim, pra quem Por exemplo, olha Quando eu dou risada Né? Aqui fica bem pequenininho Essa parte dos meus olhos Fica muito pequeno Então eu tenho que investir no côncavo Eu tenho que investir na minha maquiagem aqui Pra poder aparecer Que eu tô maquiada Se não Simplesmente não aparece Tá? Então você investe lá em cima Vai passando Aí vamos dar uma Esfumada básica aqui Agora eu vou vir com Um marrom Tá? Que vai ser esse marrom aqui Um marrom Mais escurinho Então pra esse Eu vou pegar Um outro pincel De esfumar Um pouquinho maior Eu vou pegar aqui Ó Eu passei só um pouquinho Assim Por quê? Porque eu vou usar Aqui naquele ponto Que eu falei Que eu não vou passar mais Eu vou fazer um risco Fazer um risco aqui E vou fazer um risco aqui Então depois que eu fiz esse risco O que eu vou fazer? Eu vou puxar Essa sombra pra cá Então eu vou simplesmente Assim ó Puxar Tá vendo? Pronto Aqui também Eu vou puxar Puxar essa sombra pra cá Ó Só isso gente Só puxar Tá? Pronto Tá vendo? Puxar essa sombra Depois que eu puxar Essa sombra Eu vou pegar É A sombra preta Pegar uma sombra preta E eu vou Preencher O pequeno espaço Que me sobrou Aqui Tá? Então eu vou pegar A sombra preta Preencho O espacinho Que sobrou Aqui pra mim Depois que eu preenchi Esse espaço Eu vou fazer de novo Eu vou trazer a sombra Pra dentro Então Eu vou trazer ela pra dentro E vou puxar pra cima Trazer pra cá Puxar pro côncavo Trazer pra cá E puxar pro côncavo Tô sentindo Tô sentindo o ossinho Aqui Tá vendo? Então eu vou puxar Pro côncavo E E assim Eu vou puxando Pro Do côncavo Eu vou puxando pra cá Olha Olha pra vocês verem Eu vou puxando A sombra Pra baixo Então Depois que eu fiz isso Eu quero vir novamente Com o marrom Tá? O marrom escurinho E vou Só fazer assim Tá? Vou bater Com o pincel Pra reafirmar O marrom aqui Tá? Então lá naquele cantinho Que a gente separou Você vai bater E depois Nós vamos pegar O dourado Né? E nós vamos Reafirmar ele também Então Fazer assim E nós vamos bater Eu já sujei o outro Eu sou assim Eu pego um Vai sujar Esse pincel aqui É da Eco Eco Toes Também gosto demais Dessa marca E aí eu só vou Reafirmar Aqui o espaço dele E tal Essa aqui Seria uma maquiagem Mais assim Pra noite Né? Eu amo fazer Essa maquiagem Bom Depois que eu fiz isso Eu vou vir Com esse pincel Que eu sujei pouco Ele De dourado E eu vou pegar Aqui nessa mesma paleta Gente Essa paleta é muito boa Porque você pode Fazer várias maquiagens Com ela Só com ela Eu vou pegar Essa corzinha aqui Que é uma cor Meio de gelo Assim Meio Não é rosa Não é Dourada E eu vou passar aqui Debaixo da sobrancelha Eu vou tirar aqui O excesso Que eu não gosto Assim que Que passa assim O excesso Aqui E eu vou passar Essa sombra de gelo Que ela quase nem aparece Tá vendo? Eu vou passar ela até aqui Ó Ó lá Agora Eu sempre venho Assim Eu passo muito Corretivo Aqui embaixo Eu acho Eu acho que eu tenho Bastante olheiras Então eu passo Muito Corretivo Estou meio perdida Aqui nesse quarto Aqui E aí eu vou passar Um pouco De corretivo Estou usando o corretivo Da Maybelline Também Muito bom É o número 03 Median Vou passar aqui Eu gosto de passar o corretivo Com os dedos mesmo Tá gente Porque eu gosto de dar Aquela batidinha Eu passo Ó Gente Eu vou conversando É o que eu fiz Consertar ali E aí eu vou batendo Então eu olho pra cima E vou batendo Cobrindo toda Essa área aqui Depois que eu passei O corretivo Eu vou passar Um lápis Embaixo Tá passando O lápis Da Rimmel Tá Ele tem A pontinha De esfumar Aqui Né Ele É assim Então Eu vou puxar aqui Gente Nem repara Minha unha Porque Não fiz E agora Eu quero vir Com o delineador Da Bee Que eu tô usando E já tá Nem aparece mais Na tampinha Mas aqui ó Delineador da Bee Muito bom Gente Bom Demais Nesse kitzinho Da Bee Já vem o pincel Tá A própria Bee Já dá o pincel Pra você passar Você pega um pouquinho Ó Vou lá dentro Pega um pouquinho Eu seguro aqui Então vamos lá Agora eu vou arrumar aqui A minha sobrancelha Vou passar O dedo mesmo Pra tirar esse excesso marrom Aqui E eu quero passar O lápis Um pouco Pra fora Dos olhos Então vem aqui Aí o que eu faço Eu vou vir Com o contorno E o highlight Que eu esqueci Como que fala Em português Completamente Eu vou tá usando Esse pincel aqui Da Technique Esse pincel Muito bom Então vou tá passando Aqui E vou Fazer um desenho Aqui no meu rosto Né Aqui pra dar Uma afinadinha No rosto Aqui no nariz Do nariz Eu não gosto Muito de usar Esse pincel Eu gosto De usar O pincel Da Sigma Que é O P84 Ele é assim Ó Então ele encaixa Aqui Perfeitamente Aqui pra mim Então geralmente Eu faço isso Usando ele Capricho Bastante No nariz Gente Já viram Tamanho Aqui da Chulapa Aí eu venho Com o highlight E com o highlight Eu vou passar Esse pincel Aqui Que eu passei A sombra Já Lavei ele Porque eu vou Passar aqui O highlight Passar aqui Esse highlight Da B Esse contorno E highlight Eles são da B Assim O contorno Eu gosto Agora Esse highlight Ele é muito Bastoso Muito Bastoso Então Eu não gosto Muito dele Desse highlight Sabe E aqui Estou passando Aqui Mais ou menos Assim Sem Muita explicação Aqui pra vocês Que é só mesmo Pra vocês Verem Como que eu faço E aí Depois disso tudo Eu venho Com High definition Que é Pra dar Esse pincel Aqui O propósito Dele É esse Tá De dar definição Em tudo Então Assim Muitas pessoas Já vi as pessoas Passando base Em cima Daquilo que você Fez Eu não acho Que passar base Em cima Daquilo que você Fez Vai dar O resultado Que você quer Se você fez Isso tudo No seu rosto É porque você Quer que dê Resultado Vou parar De falar E vamos lá Depois que eu fiz isso Eu ainda venho Com O Concealer Que é O corretivo Eu passo aqui Nossa Passei muito Então Vou deixar ele aí Um pouquinho Claro né Passar aqui Direito Esse corretivo Demora muito Pra secar Olha como que a pele Da gente Fica diferente Bom Eu faço isso E aí Eu venho com pó E é Gente Não acabou não Eu venho com pó Tô usando o pó Da Technique Muito bom E aí Eu já taco Direto aqui Na olheira Pra Fixar E às vezes Eu venho batendo O pó Primeiro Depois Eu passo ele Olha lá Olha os olhos Como que ficou E aí Tô ficando bonita E aí Quando você Pensa que acabou Você tem que passar O rímel Né gente Porque é uma maquiagem Sem rímel Não dá Esse rímel aqui É uma máscara Na verdade Né Que a gente tem que falar A máscara de cílios Da Rema Uma marca De Amsterdã Comprei lá Amei pelo fato De que o cabinho É bem longo Então Eu posso fazer assim 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 Tudo quanto é jeito Então Eu na verdade Passo assim Normal Mas depois Eu gosto de fazer isso aqui De dar uma tensãozinha Pra todos os cílios Possíveis Aqui embaixo Prontinho meninas Agora eu vou passar Um batonzinho Da Primark Mesmo Que eu gosto demais Dessa corzinha Minha boca Tá um pouco É isso meninas Espero que vocês tenham gostado Curte Compartilha Este vídeo Com as suas amigas Eu não passei o blush Esqueci completamente Mas depois Eu faço outra maquiagem Pra vocês Beijo meninas Compartilha Inscreva-se no canal Tchau